E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa, tô aqui com a minha prima Deise. Euzinha! E hoje a gente veio apresentar pra vocês o mais novo lançamento da Nuancielo, fodástico aí, pra acompanhar o nosso último, queridíssimo, super elogiado, Elion. E aqui a gente tem o Chequená. Sim, galera! Esse perfume aí, mais um, né, pra ser contratipo da Iniche, uma perfumaria de nicho caríssima, tá beirando aí os 3 mil reais. É realmente desembolsar uma grana. E é um perfume um tanto mais desafiador por ser essa pegada mais árabe, né? Então, com certeza, compensa demais comprar o contratipo, tá? Então, como eu já falei aí, né, o nosso querido Chequená, contratipo do O Wood for Greatness, Iniche para fãs. Olha esse frasco. Olha que frasco divino também, né? Não tem nem o que dizer. Aí, vai dar uma tremida aí. A caixa também maravilhosa. Sim. E aqui a gente vai falar um pouquinho aí dos dois, das comparações, do que a gente achou do contratipo. Então, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. O link para o canal da Dezzy tá aqui embaixo. E para a Nuanciela também, com cupom de desconto e vão para o vídeo. E a gente já começa trazendo aí o que a gente sente quando borrifam os dois na pele. E de cara, eles já são bem semelhantes, bem iguais mesmo. É bem difícil notar qualquer que seja a diferença, porque geralmente os contratipos já saem no corpo, no coração do perfume. Então, a saída costuma, assim, os primeiros 30 minutos costumam ter uma diferença. Mas não aconteceu isso aqui, até mesmo porque o Wood for Greatness já é um perfume muito macho alfa, muito nessa pegada árabe mesmo. É uma potência, é um perfume que não desgruda, né? Então, ele já vai muito nessa madeira de Wood logo de cara. Mas ele tem um aromático ali na saída, com açafrão, com a noz moscada, que dá uma leve picância, né? Essa sensação ardidinha, uma sensação de especiaria, uma coisa bem árabe. E isso, por incrível que pareça, a gente também sente no Shekinah. Então, ele conseguiu trazer até mesmo esse detalhe aí desse aromático na saída do perfume, deixando eles aí com quase nenhuma diferença. Se você parar, assim, ficar muito, muito ali cheirando, 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 você vai falar, ah, um pouquinho mais picante, um pouquinho mais de noz moscada, no Wood for Greatness. Uma coisa muito leve, gente, muito imperceptível. A gente vai conseguir ali, né, se a gente for bem crítica, né, Deise? A gente ficar inventando moda, a gente vai conseguir falar alguma coisa. Não, você vai sentir alguma diferença, você fica ali, ah... É, bem, mas é bem imperceptível. É muito pouco, gente. É, então, na nossa visão, realmente, eles são uma similaridade absurda. Desde a saída, né? Desde a saída. E aí, o corpo desse perfume, né, já foca realmente bastante nessa madeira de Wood, né, nesse Agar Wood, que é um destaque, é uma madeira muito sofisticada e muito masculina, muito lenhadora, né? Essa coisa, assim, de um poder fenomenal. E aqui dentro é a madeira principal, é aquela coisa, assim, que toma conta mesmo. Tanto que o nome do perfume, né, Wood for Greatness, é a madeira de Wood aí pra você ser o fodão, o melhor entre os melhores. E, realmente, condiz com a realidade. É um perfume que você se sente o dono de tudo, o dono do mundo. É um homem muito cheio de si, de muita personalidade. Nossa, cara, maravilhoso. Um cheiro, assim, de elegância mesmo, né? Tipo, é muito, muito, muito elegante. É bem lenhador, né? Bem lenhador. Um perfume que tem mais forte, mas que também tem um lado, assim, bem sexy de ser uma coisa, assim, mais masculina mesmo. Olha. Não, é irresistível. E o que complementa, né, esse cheiro aí tão masculino, que traz mais sedução e mais sofisticação pra dentro dele, é a mistura da lavanda, que tá ali presente nesse corpo do perfume, como uma nota não floral, sabe? Não aberta, não fresca. Eu diria que um tanto mais atalcada, um pouco mais... Dá uma sensação roxa mesmo, né? Não tem muito como explicar. Mas dá esse roxo, essa pegada, assim, mais... Mais de banho tomado, né? Uma coisa que dá uma calentada. E aí, junta com o patchouli e com o almíscar, que deixa ele muito confortável, muito adocicado, junta com essa madeira. O patchouli é a moto ideal pra estar aqui dentro, pra dar o adocicado e a sedução. Porque é o que dá a sensação de que o homem, ele é o lenhador, mas ele é o lenhador das capas de revista... Pô, não me engana. Brincadeira. Não, é o lenhador daquelas coisas, assim, que a gente vê por aí, já desabotou na camisa, uma coisa assim... Cortando o lenhador, machadão, calçadinho. Sim, é o sex appeal do negócio. É aquilo que conquista toda a mulherada. Que é o sonho erótico da mulherada mesmo, assim, daquele machão, sabe? É o sonho mesmo. É. Então, vocês podem levar em consideração que esse é o sonho. Se você falar assim, qual que é o cheiro, né, do sonho da mulherada em quesito de homem machão, quesito de homem poderoso, do homem que cata ela, assim, joga na parede, aquelas coisas de filme, é o de For Greatness. E no caso, não precisamos gastar essa fortuna, graças a Deus, porque temos o Shekinah, que como a gente disse, é semelhante até no começo da vida do perfume. E ele segue assim, idêntico, realmente não dá pra notar diferenças. Inclusive na performance, né, Daisy? Um é a cara de um focinho do outro. Performance, a projeção, fixação, tipo, ele não deixa nada desejar por ser um contratipo. Muita gente tem esse tabu, né, de ser contratipo, ele é um pouco mais inferior, ou ele, ah, ele sai uma bomba, mas depois já vai ficando mais fraco. Não. Não acontece. Não, não acontece aqui. E realmente, a projeção e a fixação dele são surreais, são excelentes. É típica de nicho mesmo. Parece até que pegaram o próprio Out for Greatness e colocaram dentro do frasco ali, ó, perfeito. Foi, foi um trabalho, assim, de mestre mesmo, assim como o Elion. Inclusive esse, se a gente for até comparar, ele tá mais igual. Porque desde o começo até o fim, ele tá igual. Então, assim, não tem nenhum detalhe que você fala, caramba, notei diferença. Não tem, tem que ser muito crítico, a gente falou muito chato mesmo, assim, de querer ali no detalhe, porque não tem, gente. E, então, assim, ele tá realmente impecável, perfeito, de similaridade, de performance. Um perfume de nicho, ainda mais com essa pegada árabe, né, essa pegada oriental. Ele vai na veia ali de ser o mais bombástico, o que mais projeta isso aí, vocês estão ligados. Então, não é diferente com a Início, não é diferente com o Contratipo. Eles fizeram, assim, certeiro, gente. O mais incrível, com certeza, é a tensão que vocês vão chamar com esse cheiro aqui. É o rastro que ele vai deixar, então, ele vai durar aí na sua pele umas 10 horas pra mais, ele não sai. Com certeza. É, isso aí é nada da roupa. Você pode lavar a roupa que... Não, gente, isso aqui não sai, realmente. É um cheiro muito, que fixa muito. E projetar, aí, eu acho que ele deve projetar bem forte, umas 2 horas e meia, 3 horas. Ele é um perfume bem expansivo. Mas o melhor disso é o rastro, né? Então, você anda e vai deixando seu cheiro em todo lugar. Sim. E é um cheiro que chama a atenção pela masculinidade, pela sedução que a gente já disse. Então, as pessoas vão te elogiar muito. Pro frio, gente, assim, não dá pra usar no calor. Oi? Não dá pra usar no calor, não dá pra usar no ambiente de trabalho, no dia a dia, no ônibus, numa academia. Não dá pra usar nesses ambientes. Óbvio, ele é um perfume muito elegante, muito sedutor, muito machão, com muita performance. Então, é pro frio, é pra momentos elegantes, é pra festas, é pra até mesmo balada, né? Que você ali vai se sentir um pouco confortável. Não dá pra borrifar tanto, dependendo se você vai se sufocar ali no meio. Mas é pra esse encontro romântico, que tava só você e a mina ali no jantar à noite. Dá duas borrifadas, fi, você vai exalar a noite inteira pra essa mulher. É verdade. Vocês não estão entendendo. E uma coisa que eu acho muito interessante desse perfume é que ele não é um perfume, assim, muito comercial, né? É um perfume, assim, que é só pra quem tem opinião mesmo, pra homem que quer muito chamar atenção. Porque você vai ser a única pessoa com cheiro. Sim. Porque não é todo mundo que se sente confortável de usar esse perfume. Você tem que ter muita opinião mesmo. Tem que ser uma pessoa muito... Personalidade, né? Muito foda de si, né? Muito segura de si mesmo. Você tem que ter personalidade. Ele não é um perfume Nutella. Ele não é um perfume pra garotada. Ele não é um perfume, assim... É mais homão mesmo, mais maduro, assim. Maduro, homão. E, cara, é um cheiro que chama atenção. Então, você vai chamar. Você não vai passar despercebido, entendeu? Tem que ter isso na cabeça. E tem que ter... Igual a Deixi falou, eu amo isso. Homem de opinião, homem de personalidade. Homão, gente. E hoje em dia, o que a minha mãe quer achar um desse, a gente não aguentar mais. A gente ama perfume doce. Com certeza, você vai amar pro resto da vida. Mas tem momentos que pedem seriedade, que pedem gostosura. De uma forma elegante. Dono da empresa, dono da porra toda. E esse cheiro aqui, do sheik árabe real. Esse aqui é do sheik, do sheik. Cara, maravilhoso. E anuncie-lo, como sempre, fodástica. Nota 10. Eu dou nota 10 também. E é isso. O vídeo foi esse. Ai, cara. Ele é um cheiro muito viciante. E eu quero muito que vocês conheçam. Quero muito que vocês dêem opinião aqui embaixo. Deixem um like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai no canal da Deixi aqui embaixo. O link pra anuncie-lo com cupom também tá aqui. E deem a opinião de vocês. Assim que chegar aí na sua casa. Assim que vocês cheirar de um amigo, sei lá. Comentem aqui. Que a galera vai querer saber também o que é. A população acha, né? Porque a nossa opinião... Hoje em dia, a gente tem... Também ali... Eu, por exemplo... Eu, principalmente, né? Passei bastante pelo Nutella. Né? Assim... Foi uma luta pra conseguir chegar no meu nariz. Acostumar com o cheiro da riqueza. De homão. Cheiro de homão. Eu gostava de cheiro de molecada. Sim. E hoje em dia, eu não troco, por exemplo... O cheiro de shake desse aqui por nada. Entendeu? Então, é isso, galera. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau, tchau.